E tu vive o momento Há tanta coisa que vem sujar o teu pensamento Se a energia não é boa, que eu não tenho tempo Esquecemos a base da vida, é só viver o momento Tu vive o momento Às vezes tenho dias dentro do passe, só me apetece fugir daqui Bazar e nunca voltar a casa, talvez encontrar-me por aí Talvez eu puxo demais por mim Talvez não deva ser tão assim A vida de anos prende-as todos os dias e metade não repara nessa sorte E valorizamos alegrias quando a saudade mascara-se demora Talvez não deva culpar-me assim Talvez só deva E tu vive o momento Há tanta coisa que vem sujar o teu pensamento Se a energia não é boa, que eu não tenho tempo Esquecemos a base da vida, é só viver o momento Tu vive o momento Hoje acordei bem disposto, mais do que é suposto Lágrimas seco no rosto e apago uma zela Inverno traz-me só de agosto, ofusco ao desgosto Hoje o meu posto olhar para a vida, ver como ela é bela Já acordei e desejei que estivesse ao meu lado Hoje acordei, nem me importei com o que eu tenho passado E ditem-me ao ditado Por vezes mais vale sozinho Num caminho que está mal acompanhado Problemas vêm, eu estou bem, mas vou com a casa em brasa Tentar voar para longe, no meio quem prende a asa Família quer que eu largue o sonho, sou ao que eu ponho Muita imprensa, sangue e lagos e tudo que eu ponho Dias já foram mais duros, hoje eu estou em paz A gerir as coisas boas, nunca ir com as más Porque até pomba em Lisboa sempre vai atrás Cada grão de milha que oferece o homem do rapaz Então vive o momento Há tanta coisa que vem sujar o teu pensamento Se a energia não é boa e eu não tenho tempo Esquecemos a base da vida, é só viver o momento Tu vive o momento Então vive o momento Há tanta coisa que vem sujar o teu pensamento Se a energia não é boa e eu não tenho tempo Esquecemos a base da vida, é só viver o momento Tu vive o momento Tu vive o momento Tu vive o momento T eğitim alto T а節. T relevo o momento Tu vive o momento T HEITO Teve orte a vida TREVO TREVO Obrigado.